Considerado nos maiores eventos voltados para o agronegócio da Amazônia Legal, a AgroLab Amazônia terá sua cerimônia de abertura oficial hoje, 17 de setembro, a partir das 18h, horário de Brasília, de forma online. O evento contará com palestras, debates, fóruns, leilões online e exposição virtual de produtos para o setor produtivo. A AgroLab Amazônia acontece de 22 a 24 deste mês por meio de plataforma virtual, Um dos momentos mais aguardados do evento é a palestra virtual do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que vai falar do tema Amazônia Brasileira Sustentável, Estratégias de Desenvolvimento e Crescimento Econômico Integrados. A participação no evento é gratuita, para fazer a inscrição, basta acessar o site da AgroLab Amazônia e preencher um cadastro para ter acesso ao ambiente virtual, incluindo a cerimônia de abertura. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br